Em Campinas, pelo Grupo D, a Ponte Preta e o Grêmio empatam um a um. A Ponte marca o primeiro nível de cabeça. O Grêmio consegue logo depois o empate. César não deixa a bola passar, gira o corpo rápido e faz um lindo gol. Final Ponte Preta 1, Grêmio 1. O Grêmio ainda é líder do grupo e a Ponte está em segundo lugar.